Senhoras e senhores, o Blade Burst Quadstrike está de volta, depois daqueles episódios adiantados no Hulu, agora sim a gente tem os episódios inéditos, começando com o Pax que ainda está bem amargurado com o que ele teve com o Valt. Enquanto o Pax continua com seus flashbacks, o Akia continua com o seu próximo anúncio, dessa vez a gente vai ter um torneio em duplas aqui na ilha de batalha, o que é excelente para os irmãos já que eles vão poder batalhar juntos de novo. Enquanto as duplas vão se formando, o Valt faz uma sugestão de dupla inesperada, já pensou o Príncipe Sombrio e a Quara batalhando juntos? Eles acham isso uma ideia absurda, mas se é isso que o Valt quer, então é isso que vai ser, o Akia concorda, essa vai ser a dupla oficial. E o Hanzo, como é que ele fica? Vai ficar junto com o Valt, essa também é a ideia dele, então também já está formada mais uma dupla por aqui. Os irmãos que eles acham um pouco mais tarde, começam a trocar um pouco de farpas, falando, ah, vê se você não me atrapalha nisso e naquilo, mas eles conseguem chegar a um acordo. E o Hanzo está conversando com o Valt, nossa, eu estou muito feliz de estar lutando ao lado de uma lenda, por que é que você me escolheu? E o Valt dá uma justificativa excelente, já que afinal a gente conhece um Kiama muito poderoso, que também é de sua família, que treinou esses irmãos. Sem falar também que eu lutei ao lado de um, eu tive uma batalha contra eles que foi maravilhosa, então imagina só a gente conseguir tirar uma revanche com aquela batalha tão incrível. Ainda falando de duplos que estão se desentendendo, Bel e Pri continuam trocando mais algumas farpas. Eles ficam de discussão, chamam a Hanna para ser a juíza para eles poderem fazer um aquecimento e não, provar que meu bem é melhor que o seu. E o Pax à distância só olhando a batalha dos dois. O Pax então vai atrás do Aki pedindo para tirar a irmã do torneio, que não é para mais ela batalhar, só que ele responde dizendo que foi o Valt que formou essa dupla e diz fazer isso seria muito chato. O Pax diz que o Valt não sabe é de nada e antes que a discussão comece a aumentar, o voo do Bel aponta uma coisa que está acontecendo na batalha da quadra contra o Bel. E olha só como é que eles estão indo, a batalha está indo muito bem, ela até ganhou um round e o Bel até fala não, você ganhou porque eu deixei ganhar. Então olha só, a menina está se divertindo, não está fazendo mal a ninguém, deixa a menina continuar batalhando aqui por favor. Então tá, ele vai embora, vai deixar a menina batalhar, mas ele ainda continua muito ressentido por dentro. Chegamos então ao torneio, nós temos aqui um monte de Bladers e aqui essas batalhas vão passando muito rápido. A batalha daqui do Hikaru e o Ryuga eles ganham rapidamente. Lanz e o Valt também vencem facinho, na batalha do Bel então nem se fala, ele utiliza o recuo de propósito do Bey para fazer com que o Pandora jogue ele para trás e eclode os inimigos. Isso até pegou o Pax de surpresa, todo mundo achou que esse golpe tinha errado, mas na verdade era tudo um grande plano do Príncipe Sombrio. A quadra dá até um salve, ó, você teve uma excelente ideia. Pouco mais tarde do intervalo o Pax encontra com a irmã que está contando que umas coisas estão indo, olha só, até que o Bel luta bem, ele trouxe a estratégia que me surpreendeu, batalhar aqui está sendo bastante divertido. Só que o Pax fica furioso e fala que a quadra não é o tipo de pessoa que faz isso, você tem que fazer do jeito que eu mandei, você tem que fazer as coisas como eu te treinei. Ou nem aí se você ganha ou perde, você tem que me obedecer e ele deixa a menina no vácuo furiosa. Depois de toda essa discussão o Hikaru chama o Valt e fala, ó, você acredita que o Pax passou por aqui querendo desfazer a dupla que você fez? Que sujeito bem esquisito esse. E aliás, eu estou me lembrando dele de algum lugar antes, mas eu ainda não consigo me lembrar direito de onde que foi. Enquanto o Akita tentando se lembrar de onde é que foi que ele viu o Pax, ele aparece agora no caminho do Príncipe Sombrio. Falando que não, aquela luta que você ganhou foi porque você ousou utilizar o poder do Pandora para si e criar aquele golpe. Eu duvido você ganhar sozinho, você trazer o Belfire e ganhar dos dois irmãos ao mesmo tempo. Ele fica com uma conversa toda esquisita para o Bel que acaba comprando a conversa e fala, não, o Príncipe Sombrio é o mais forte, vou mostrar para você que eu consigo ganhar de dois Bs de uma só vez. E é disso que o Pax gosta, a manipulação dele deu certo. O Pax então vai embora, só que a Príncia estava passando por perto, ela não escutou bem o que aconteceu na conversa, mas percebeu que teve alguma coisa entre os dois e ela vai ficar de olho. As batalhas continuam avançando, chega agora a vez dos irmãos de Zasha enfrentarem a dupla do Príncipe Sombrio. E é claro, eles estão super nervosos porque vão enfrentar ele finalmente de novo e querem se vingar daquelas outras derrotas. O Pax voltou para a arquibancada para ver como é que essa luta vai rolar e aí os Bs são lançados. É claro que o Bel querendo provar que o Grande Príncipe Sombrio é o mais poderoso de todos, esquece todas as estratégias e fica querendo sozinho atacar o Helios e o Hyperion sem ter ajuda do Pandora. Os irmãos então retribuem na mesma moeda, já que ele está querendo ficar tão isolado e tão sozinho ou não seja por isso. Eles prendem ele no meio de um combo que eles ficam batendo o Belfire de um lado para o outro e ele fica apanhando sem parar. A quadra percebe o que está acontecendo e parte para cima para tirar o Belfire do meio dessa jogada. E ainda por cima manda o seu golpe especial, o Twister Break, mandando os dois Bs para as bordas da arena. Só que aí, já que eles estão no mesmo caminho, é onde eles emendam aquele famoso golpe. Chamando seus respectivos avatares, atenção que lá vem um Twin Strike para cima dos dois. Esse ataque devastador está vindo para cima dos dois Bs e a quadra até chamando o seu avatar procura tentar conter o golpe. Só que esse golpe unido é muito mais poderoso e atropela os dois. Finalmente então conseguido a vingança, Rikaru e Ryuga vencem os dois Bs. Feliz então com a vitória, já que eles vão enfrentar o Valt, a quadra vai para cima do Príncipe Sombrio e percebe que tinha alguma coisa de errado sim. Por que você estava querendo enfrentar os dois Bs ao mesmo tempo sozinho? Com certeza isso é coisa do Pax e ela foi atrás do moleque para tirar satisfação. E ela volta ainda mais brava, mano, você não me deixa lutar, não me deixa me divertir, não me deixa fazer as coisas que eu quero. Que tipo de irmão quer você? Você quer me apoiar ou não quer? Ela sai furiosa do recinto e o irmão chocado, caramba, escutei umas boas agora. Antes que a gente veja o que mais aconteceu entre eles, as batalhas continuam. Novamente Elis e Hyperion estão no caminho de um Roktavor e de um Valtriek e a batalha vai começar. O Bell está todo triste no chão, caramba, era para eu ter conseguido ganhar, o Belfire é mais forte que isso. E a quadra chega para tentar colocar o menino no lugar. Não, você perdeu só porque você estava deixando eles ganhar, né? Aí o Bell sim, mas pera aí. Não, pera, o que você está pensando? Você está fazendo que nem eu agora? O negócio é, voltando lá para a luta, que o Roktavor está utilizando de novo o seu Double Wing Cyclone grande com seu Tornado em 3D. E com ele ali no meio para o Twin Strike poder acertar em cheio, é aí onde o Valtriek vem com sua estratégia. Utilizando o Ciclone do Roktavor para poder mandar um ataque devastador, que eles fazem até uma pose junto. Mandando chicote a lado do V voador para cima deles, a colisão de 3Bs é devastadora. Todo mundo sai voando e eles três caem fora da arena. E já que o Roktavor ficou lá dentro, resultado, a mente tem outro campeonato que o Hanzo vence. E a vitória vem, portanto, para Valtiaoi e Hanzo Kiyama. De novo, Valtriek e Roktavor conseguiram fazer a história. Paname fica falando mais do Valt do que do Hanzo, então ele pede pelo menos um pouco mais de atenção para ele. E os meninos, apesar de estarem tristes de terem perdido, eles estão muito felizes também de aprenderem novamente com uma lenda que apareceu no caminho deles de novo. Bell é chegando com o troféu para o Valt e mais tarde, finalmente o Akiya se lembra de onde é que ele já viu o Pax. O Pax era um Blader que estava subindo cada vez mais, mais rápido nos rankings. E ele já estava no caminho de ir para a Copa Internacional do Blader para poder, quem sabe, até enfrentar o Valt se ele continuasse subindo. Aconteceu, porém, um acidente terrível que o Akiya não diz o que é que é e por isso o Pax parou de lutar. E olha que o Akiya estava de olho nele, ele até queria contratar ele para o Sunbat United, a equipe dele lá de Blade Burst Evolution, e ajudar ele a se tornar ainda mais forte. Só que o Pax nunca mais respondeu, nunca mais tinha se ouvido falar dele. Valt já vai começando a ligar os pontos e entender o que é que o Pax está querendo aprontar. E enquanto os Bladers estão lá embaixo se divertindo, felizes depois de mais um evento tão bom desses, um treinamento, os Bladers incríveis que eles conheceram, o Pax está ali ainda na surdina, ainda com muito ressentimento e querendo aprontar ainda mais. E enquanto a gente não sabe se o Pandemonium vai ser utilizado por ele ou pela quadra, a gente tem as cenas do próximo episódio, onde sim, meus amigos, finalmente o Iger está aqui. Essa é uma das perguntas que eu mais recebi aqui no canal, saipa, será que o Iger vai voltar? Pois bem, está aqui a prova, o menino chegou no Castelo do Príncipe Sombrio, até o Akiya resolveu aparecer para dar um salve, e nós temos também aqui o Zew Aquiles, com um monte de modos amenos, mas aparecendo no anime. Vai enfrentar o Twister, Pandora e tudo mais, e a gente até consegue ver o avatar dele. Como já tem um tempo que eu não vejo aqui o Aquiles, eu ainda não estou bem lembrado se esse aqui é o mesmo avatar da última vez, mas eu espero que não, viu? O importante é a gente estar com o Iger de volta, e quando essa série eventualmente for dublada, que certamente ainda não começou, eu espero que o Danilo Diniz continue dublando, porque ele é um dublador excelente. Eu não vejo a hora de ver essa série em português, então por favor, ADK Emotions, termina seu trabalho daí, para a gente poder começar o nosso, e aí então todo mundo poder escutar a voz do Príncipe Sombrio, e de mais outros personagens dessa série tão incrível no nosso português do Brasil. E agora que, em minha opinião, por mais que o episódio de hoje teve um torneio bem corrido, a gente teve um monte de batalhas acontecendo extremamente rápido, novamente a gente teve aqui os escritores utilizando muito bem os 22 minutos para fazer desenvolvimento de personagem, novamente a gente está tendo aqui o Pax como um grande do miserável Lazarento, que está fazendo de tudo para poder fazer o bem mais poderoso de todos, maltratando a irmã, querendo se meter no meio do caminho dela, querendo tirar do torneio, manipulando as outras pessoas, ele está sendo um grande do miserável, e é isso que faz um bom vilão. Eu não sei o que ele vai fazer ainda com o Pandemônio, se ele vai controlar a quadra, porque ele falou, ah não, não é assim que a quadra se comporta, você tem que fazer o que eu mando, você vai controlar ela através do óculos, ou então ele vai curar o braço dele e batalhar, mas ó, ainda vai chegar a hora que essa fúria não vai mais conseguir ser contida, e quando esse cara chegar no B-Stage, nós estamos fritos. Pode ter certeza que ele vai querer pelo menos quebrar algum B, se for ele jogando, vai querer dar um jeito ali no Belfire, e aí vir com o Pandemônio e mostrar para o Valt, ó, você ficou me ignorando, agora eu estou bem aqui. Por isso então galera, comentem aqui embaixo, o que é que vocês estão achando, e o desenvolvimento do personagem do Pax, como que vocês acham que ele ainda vai aprontar mais coisas, como que ele vai de novo falar, não, agora eu estou arrependido, trazer o Flame Pandora, tudo outra vez, falem aqui para a gente, que semana que vem a gente tem mais episódios. Se você não viu os outros episódios, tem a playlist aqui em cima, e não se esqueçam que amanhã tem confessionário Blader, minha gente, não deixem de se inscrever, e até a próxima. Tchau, tchau.